Oi gente! Oi! Bom dia! Hoje, gente, eu vou começar um vlog com uma cena com uma cena A gente vai começar chegando na aula depois a gente vai nos ouvindo e vai tendo tempo e depois a gente vai nos ouvir e depois a gente vai nos ouvir até o dia e vai e vai e vai e vai ... O ... ... ... Amém! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aquela montanha grande ali é o Vesúvio, a gente vai agora sentar o Vesúvio. Se fosse anduta a cocina a strada, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 E aí E aí É lindo, 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 lindo E aí E aí E aí E aí E aí Olha, que panorama E aí E aí E aí E aí E aí E aí É lindíssimo Ali é a cidade de Positano E aí 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 ae papá, andamos a mané? e? mas estamos a mané papá mas temos um parque, papá não temos um parque mas limita Música 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 Minol Música Bonsa 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 A Bonsa Jovemã Vamos ver o que está mandando aí, velho? Não. Ok. Vamos lá, vamos lá. Ah! Sim. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Pá Ung, démínio, Velho! Sim! Pá Ung! Pó, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É legal Betty, é legal, dá Marsa! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal